Os policiais civis iniciaram um ato na governadoria. Eles solicitam a presença da governadora. O material para o ato foi colocado em frente à governadoria. E os policiais civis só querem saber de uma coisa. Aonde está a governadora do estado do Rio Grande do Norte, que ainda não recebeu eles para uma conversa? Em um determinado momento, eles adentraram na governadoria e disseram que só iam sair após serem recebidos pela governadora Fátima Bezerra. Todos estão entrando na parte de auditório e só vão sair daqui com a chegada da governadora. Segundo eles, querem falar com a governadora do estado do Rio Grande do Norte. Aqui, a gente vai mostrar. O pessoal está tentando entrar lá na frente também. Acabaram de ser barrados, mas está entrando, gente. Mostra agora. Todos estão entrando e vão lá para a parte do auditório. Olha, estão entrando. Vamos mostrar aqui eles chegando. Eles estão invadindo aqui a parte da governadoria. Só vão sair daqui com a chegada da governadora. Não tem ninguém nem que agende a reunião hoje aí. Ontem foi o dia todo sem uma notícia, sem uma reunião, sem nada. A gente já tinha avisado várias vezes que a gente precisava de atenção. O pessoal estava inquieto. E o que acontece é, quando eu subo para uma reunião, ninguém tem notícia, ninguém dá nada, ninguém dá uma resposta. Aqui é a demonstração que a base está comigo. Porque eu disse que eu só sairia daqui hoje quando eu tivesse a resposta de uma reunião. E o pessoal pediu a minha presença lá embaixo. Eu disse, não, eu vou ficar aqui em cima só sair com a resposta de reunião. Então foi isso que aconteceu. Todos solidários subiram para ficar aqui em cima comigo. É o que eu estou entendendo. E fico muito feliz que minha base me dá o respaldo. Que quando a gente toma uma decisão, eles vêm para cá.